Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre a abóbora, que é um alimento funcional, inclusive vou colocar esse vídeo na playlist Alimentos Funcionais que eu tenho aqui no canal. O link dessa playlist eu vou deixar aqui embaixo na descrição porque depois desse vídeo você pode ir lá na playlist conferir vários outros vídeos relacionados sobre outros alimentos funcionais. O fato de chamar a abóbora de um alimento funcional é apenas uma forma de dizer que é um alimento que tem funcionalidades, ou seja, ações benéficas para a saúde. E a gente vai ver isso, inclusive, muito por conta, esses atributos, pela presença dos carotenoides presentes na abóbora. Então antes da gente prosseguir, apenas peço que você deixe o seu like, o seu joinha aqui, como uma forma de retribuição por eu estar trazendo esse conteúdo. E se você já gostou do assunto, e além de querer também acompanhar mais vídeos meus, basta se inscrever no canal, tá? Eu sou nutricionista, então venha fazer parte do canal. E agora aí na tela, essa é a imagem que eu vou explicar. É bem interessante, tá? A legenda fala que aqui a gente tem os efeitos da abóbora, da polpa dessa abóbora e a ação anti-inflamatória que ela tem. Então já adiantando aí, né? Uma ação, uma propriedade, a questão anti-inflamatória. A fonte científica tá aqui abaixo, publicação de 2023. No topo, ao centro da imagem, a gente tem representando justamente a imagem da abóbora. E já enaltecendo a questão dos carotenoides presentes na abóbora. Quem acompanha o canal já deve ter visto eu mencionar sobre essa questão dos carotenoides, mas quem de repente chegou aqui, né, por agora, carotenoides nada mais são do que uma classe de substâncias que geralmente tem a ver com a pigmentação de alimentos. Então no caso dos carotenoides, né, eles geralmente estão presentes em alimentos amarelados, alaranjados, como é o caso da abóbora, né, que é uma cor bem característica ali, dessa cor mais aranjada. E essas substâncias, elas trazem benefícios à saúde. Então, voltando à imagem, esses carotenoides, eles geram um aumento de antioxidantes, então tanto a ação anti-inflamatória quanto a ação antioxidante. No caso da ação anti-inflamatória, a gente vai corroborar, né, assim, verificar isso justamente agora, porque aqui na imagem diz que existe uma inibição, redução, portanto, né, de substâncias pró-inflamatórias, como IL-6, TRF-alpha. Então, se você inibe substâncias que inflamam o organismo, daí, portanto, o fato da abóbora ter essa ação anti-inflamatória. E aí, no caso, falando em carotenoides, né, uma dessas substâncias que eu falei, né, pertencentes à classe dos carotenoides é justamente a que está escrita aqui na imagem, a astaxantina. Essa a astaxantina, que é um exemplo de carotenoide, ajuda a inibir a ativação microglial. Basicamente, inclusive eu lembro que eu já fiz pelo menos um vídeo em que eu mencionei uma questão bem específica disso, né, de ativação microglial com relação com neuroinflamação. Então, neuroinflamação, enfim, pode ter a ver com enxaqueca, com dor de cabeça, com... Enfim, né, danos à questão cognitiva, né, a longo prazo, à memória, enfim. Então, na verdade, quando você inibe essa ativação microglial, é uma proteção, é uma ação anti-inflamatória, e, no caso, é uma proteção para a sua saúde cerebral, a sua saúde mental, tá? E outra coisa ainda a ver com essa questão de mente, de cérebro, é que ajuda a manter os neurônios saudáveis. Ou seja, gente, podemos concluir que a abóbora é uma boa aliada para o cérebro. Eu tô aqui mexendo porque tem um bichinho andando pela câmera, que às vezes acaba indo pra lente, né, e aí vocês vão ficar vendo o bichinho andando na tela, mas, enfim, sumiu. Voltando, então é um alimento bom para a saúde cerebral, podemos concluir, diante desses fatos, né? Inclusive, falando nisso, né, o artigo em questão científica que eu trouxe, a fonte que eu já mencionei pra vocês, né, que tava ali abaixo da imagem, é um artigo científico que fala sobre a questão do autismo, e eles trazem nesse artigo, né, o levantamento de alguns alimentos, no caso, né, a abóbora é um desses alimentos, que podem ser bons. Então, na medida que você tem um alimento que ajuda com ação antioxidante, ação anti-inflamatória, ajuda na boa saúde dos neurônios, ajuda no quesito de evitar ou reduzir uma neuroinflamação, isso é bom para quadros neurológicos, isso é bom para a saúde cerebral, como eu falei. Então, se o autismo é um quadro clínico que tem a ver com questões que permeiam a função cerebral, muitas vezes, né, questões comportamentais que tem a ver com algum tipo de inflamação cerebral, então, a abóbora acaba sendo uma aliada, inclusive, para quadros do transtorno do espectro autista. Então, fica aí a dica, inclusive, né, Mas que fique claro que, quando a gente fala em saúde cerebral, gente, né, a gente não precisa entender como um alimento que possa ser útil na dieta de pessoas que tenham isso ou aquilo de quadro clínico envolvendo alguma questão cerebral. Como eu falei, saúde cerebral. Todos nós temos que cultivar uma boa saúde do corpo, cuidar dos nossos órgãos, né, dos nossos tecidos. Então, cuidar do cérebro faz parte disso. Então, independente se você é uma pessoa que sofre com dor de cabeça constantemente ou não, se você é uma pessoa muito estressada ou não, independente, né, minimamente por uma questão de prevenção, né, para que você mantenha uma boa longevidade e qualidade de vida, pensar em um alimento que possa ser um bom aliado para a sua saúde cerebral é uma boa opção, né. Então, em vista, você pode utilizar a abóbora de uma forma bem comum, né, no caso, é você preparar de forma cozida em algum alimento ou até mesmo preparar, né, o purê de abóbora. E aí você acrescenta isso na sua alimentação, na sua dieta. E aí, no caso, essas duas formas que eu mencionei, né, já tem aí uma questão, por exemplo, né, de texturas diferentes, né. De uma forma você pode ter ela um pouco mais durinha, o cozimento, né, ou o purê, que é uma forma mais pastosa, mais molinha. Então, aí também é uma outra forma de você diversificar, uma forma de incluir esse alimento para quem esteja querendo, né, inserir. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Obrigado pela atenção. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho